Olá seja bem-vindo ao nosso canal, se encontrou este vídeo, é porque está procurando os melhores produto, então, sabe quais são as 10 melhores casinhas de boneca do ano? Então permaneça comigo até o final deste vídeo, já vai deixando seu like, sua inscrição e seja muito bem-vindo ao canal que já auxiliou mais de 5 mil pessoas a fazerem a melhor escolha, para você ver todos os detalhes de cada produto com os melhores preços eu vou deixar o link de todos na descrição desse vídeo e fixado no primeiro, comentário, vamos para a lista. Décimo lugar. A Casa na Árvore da Shastas é um brinquedo que estimula a criatividade das crianças com muitas opções para brincar e se divertir, é resistente e possui um ótimo acabamento com pintura tóxica, o brinquedo é de alta qualidade e durabilidade, oferece beleza, design e resistência, garantindo muita diversão e brincadeiras para crianças a partir de 3 anos de idade, o produto tem uma ótima classificação de 4,6 estrelas com 420 avaliações e pode ser adquirido pelo link da descrição. Nono lugar. O trailer de Chelsea, da Mattel, é um brinquedo incrível para crianças que adoram aventuras e histórias criativas, com ele, a Barbie e seu cachorrinho podem iniciar uma divertida viagem de acampamento, já que o trailer se transforma em um acampamento completo com cozinha, quarto com beliches, fogueira, cadeiras, sanduíches e violão, além disso, os acessórios adicionais permitem que as crianças criem diversas narrativas e explorem sua imaginação, com uma excelente classificação de 4,8 estrelas e mais de 21.700 avaliações, o trailer de Chelsea é um sucesso entre os pequenos. Não perca a chance de proporcionar muita diversão e criatividade para a criançada, confira o link na descrição e adquira o seu agora mesmo. Oitavo lugar. O conjunto de construção Mega Construx MCXGW R34 Barbie Casa Malibu é um brinquedo de montar para crianças a partir de 5 anos. Com 303 blocos de montar, 2 micro bonecas Barbie, 1 cachorrinho, 2 pássaros e 5 bases para montar, esse brinquedo oferece experiências de construir e decorar cada cômodo da casa. Os blocos são compatíveis com outras marcas e combinam com todos os conjuntos Barbie Mega Construx. Com 9 acessórios de moda para personalização, a Casa Malibu da Barbie é um ótimo investimento para desenvolver a criatividade e habilidades para solução de problemas. Com uma ótima classificação de 4,7 estrelas com 830 avaliações, esse conjunto de construção é um dos melhores investimentos para crianças. Adquira agora mesmo através do link da descrição e proporcione diversão e aprendizado para as crianças. Sétimo lugar. A Casa Glow da Barbie é um brinquedo que estimula a imaginação das crianças, com 2 andares e 4 áreas para brincar, mobiliada com mesa de jantar, cama, banheiro e muito mais. Acompanhando a casa, a Barbie vem com um vestido estampado de margaridas e sapatos rosas estilosos, pronta para se divertir com as crianças. A casa tem um design moderno, com acabamentos estilosos e portabilidade para facilitar a limpeza. Com excelente classificação de 4,7 estrelas com 200 avaliações, a Casa Glow da Barbie é um presente perfeito para crianças de 3 a 7 anos, permitindo que elas se divirtam e aprendam ao mesmo tempo. Adquira já a Casa Glow da Barbie através do link na descrição e proporcione essa experiência incrível para as crianças da sua vida. Sétimo lugar. Barbie Mundo de Chelsea é a Casa da Chelsea, multicolorido HCK77. Uma casa de boneca que oferece infinitas possibilidades de diversão com 3 andares e um recurso de transformação que revela áreas de brincar, secretas. Com um tamanho adequado para bonecas Chelsea de 15,2 cm, vendidas separadamente, a casa de boneca dispõe de uma sala de estar e cozinha no primeiro andar, sala e banheiro para pet no segundo andar e um quarto no terraço, todos acessíveis para a boneca Chelsea com um elevador melhor que funciona. Mais de 20 acessórios para criar narrativas incluem um filhote de cachorro e gatinho, móveis divertidos, peças para brincar com pets, acessórios para festas de chá e muito mais. Com uma classificação de 4,7 estrelas com 250 avaliações, a Casa da Chelsea é um ótimo investimento para crianças que desejam explorar a imaginação e criatividade. Quinto lugar. A Casa Glow com boneca Matel da Barbie é uma casa de bonecas com decoração vibrante, cozinha equipada, mesa removível, cadeiras e mais de 60 cm de largura. É portátil, fácil de dobrar e possui detalhes realistas, 20 acessórios e uma mini piscina que pode ser preenchida com água, acompanhada por uma Barbie. Com excelente classificação de 4,8 estrelas e 330 avaliações, é uma opção mais espaçosa e com mais recursos. Já a Casa da Barbie com Piscina é uma opção mais acessível e compacta, com 3 cômodos, área de lazer com piscina, excelentes decalques realistas de fundo, 20 acessórios, uma mini piscina que pode ser preenchida com água e uma Barbie. Também possui ótima classificação de 4,8 estrelas e 330 avaliações, estimulando a criatividade e imaginação das crianças. Ambas as casas oferecem uma experiência lúdica e divertida, permitindo que as crianças brinquem onde quiserem. Quarto lugar. O Sunny Brinquedos Gabi S. Plycer Casa da Gabi é um brinquedo incrível para crianças que adoram o desenho. Com mais de 40 centímetros de altura, essa casa de bonecas vem com uma torre de entrega, sons e muitos recursos interessantes para descobrir. O Plycer inclui uma figura da Gabi, uma figura do pan de paus, mobília para cada quarto, 3 acessórios e 2 caixinhas de dolhose. Ao pressionar o botão na frente da casa, as crianças podem ouvir músicas, sons e frases do show. Além disso, a casinha possui detalhes realistas e 20 acessórios, incluindo uma mini piscina que pode ser preenchida com água. O produto vem acompanhado de uma Barbie e não há necessidade de comprar uma separadamente. Ele tem uma classificação de 4,5 estrelas com 33 avaliações. Compre agora pelo link da descrição e garanta muita diversão para as crianças. Terceiro lugar. A Polly Pocket Mega Casa de Surpresas é um brinquedo que permite que as crianças criem narrativas com suas bonecas. Com vários espaços exclusivos que se transformam em diferentes atividades, o conjunto inclui uma boneca poli, roupas, um elevador e peças extras para narrativas. Com uma classificação de 4,9 estrelas com 330 avaliações, o brinquedo é perfeito para crianças que adoram brincar de casinha e criar histórias com suas bonecas. Compre agora pelo link da descrição e proporcione momentos de diversão e criatividade para as crianças em sua vida. Segundo lugar. A Casa de Boneca Malibu Barbie FXG57 Mattel é a melhor casa da Barbie para as crianças brincarem e se divertirem. Com dois andares e seis ambientes, essa casa vem com muitos móveis e acessórios para que a criança possa mobiliá-la e contar diversas histórias. A casa possui características duplas, como a sala de estar que se transforma em um cinema em casa, o balcão de smotis que se transforma em cozinha e um beliche perfeito para convidados. Além disso, a casa tem um banheiro com pia, chuveiro, refrigerador e forno. Com mais de 60 centímetros de largura, essa casa é perfeita para as crianças explorarem sua imaginação e criatividade. A Casa Malibu da Barbie também vem com 25 acessórios para que a criança possa organizar e reorganizar a casa quantas vezes quiser. Com uma classificação de 4,9 estrelas e 8.350 avaliações, essa casa é o produto certo para quem quer oferecer um lar adorável para a boneca Barbie. Compre agora pelo link da descrição e estimule a imaginação da sua criança. Primeiro lugar. A Casa dos Sonhos da Barbie de três andares e a Barbie Drellose são duas opções de brinquedos da Mattel que promovem muita diversão e imaginação para crianças acima de 3 anos. Com muitos ambientes, peças e luzes e sons realistas, ambas as casas possuem piscina com escorregador e móveis que podem ser transformados em beliches, escritórios e muito mais. A Barbie Drellose é ainda maior, com 10 áreas de estar internas e externas e personalização de móveis. Ambos os brinquedos incluem acessórios adicionais que incentivam a expressão pessoal e permitem que as crianças criem histórias infinitas. A boneca Barbie e outros acessórios são vendidos separadamente, e a montagem é necessária para a Barbie Drellose. Essas casas da Barbie são ótimas opções de presente para as crianças e podem ser adquiridas através do link da descrição para garantir um brinquedo de qualidade e muita diversão. Primeiro peço que deixe seu gostei. Inscreva-se no canal agora que fez esse. Passo a passo você irá clicar no link referente ao produto que deseja do vídeo.